Mas Thalia, quem é você pra dar conselhos a um homem casado, a uma mulher casada, se você não é casada e não tem experiência? Eu posso não ter experiência dentro do matrimônio, mas o meu tempo de convívio com mulheres que vivem esta realidade, eu acredito ser o suficiente pra mim poder hoje elencar esses 11 itens e passar pra vocês. Porque não precisa eu aprender vivenciando, sendo que eu posso sim ver os conselhos e os erros, os acertos das outras pessoas e trazer isso pra minha vida. E é isso que eu quero passar pra vocês hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Thalia Rodrigues, se você ainda não me conhece, seja muito mais do que bem-vindo ao meu canal. Aqui neste quadro eu falo sobre feminilidade e relacionamentos. E hoje eu trouxe 11 coisas que um homem de respeito faz pela sua esposa. Homens de verdade tocam na alma, antes de tocar o corpo da mulher. Quando o homem toca apenas o corpo da mulher, ela se sente usada como um objeto descartável e o casamento vai empobrecendo. Homens de verdade são leais. A lealdade é a raiz pela qual o amor se alimenta. Homens de verdade respeitam as emoções da esposa. Vocês homens têm um fator muito importante que os faz ser um sustento e uma segurança pra nós que temos oscilações hormonais durante o mês inteiro por conta do nosso período fértil, por conta da nossa menstruação. Então, vocês não têm essas oscilações hormonais e vocês têm um nível de testosterona mais alto do que a mulher. Isso contribui pra que vocês tenham uma certa segurança emocional que nós não possuímos. E é por isso que nós buscamos isso em vocês. O que nós desejamos é a compreensão de vocês quanto às nossas emoções. Não que nós sejamos taxadas como frescurentas, choronas, emotivas. Entendem? Nós precisamos dessa segurança que nós encontramos em vocês e que nós não possuímos. Quarto, os homens de verdade, eles celebram as conquistas da sua esposa. Homens de verdade celebram as suas conquistas com a esposa. A primeira pessoa que deve ser informada sobre uma grande conquista é a sua esposa. Com quem você celebra as suas conquistas revela quem realmente é importante na sua vida. Quinto, homens de verdade investem no crescimento da sua esposa. Não há nada melhor do que viver ao lado de uma mulher que não para de crescer em todas as áreas da vida. O sexto é que homens de verdade, eles sabem ouvir também com o coração. Bem-aventuradas são as esposas, felizes são as esposas, cujos maridos são sensíveis ao ouvir. O sétimo é que os homens de verdade respeitam aquilo que é importante pra ela. Amar é respeitar o que para o outro tem grande valor. A oito é muito importante. Homens de verdade fazem e cumprem promessas. Qualquer mulher com o passar do tempo se cansa vivendo com um homem que não cumpre o que diz, que não cumpre as suas promessas. Que é um homem egoísta. Sejam homens. Se falou, cumpre. Cumpre com a própria palavra. Não é um homem de palavra. A nove. Eu confesso pra vocês que é até difícil pra mim, que tem uma memória muito curta. Mas os homens, homens, vocês têm que se esforçar pra se lembrar das datas importantes. Porque isso pra nós é importante. Ao menos pra maior parte das mulheres é importante. Eu não posso falar a mesma coisa porque eu esqueço. Mas pra maior parte das mulheres é importante. Nada melhor do que a mulher chegar em casa, ter uma surpresa de um jantar pra comemorar os cinco anos de casado. Nada melhor que isso, né? Então, se esforcem. Põe no calendário. Põe numa agenda. Mas não se esqueçam. Não se esqueçam. Vocês têm que nutrir. Vocês têm que cultivar o amor que vocês têm pela esposa de vocês. E isso só é possível nesses pequenos gestos. Ser fiel às pequenas coisas. O décimo é que homens de verdade sabem se relacionar com a família de origem da mulher. Sabe ter respeito. Sabe ter gratidão. Por quê? Porque sem a família vocês não teriam a esposa que vocês têm. Então, saber se relacionar é importante. Não precisa lidar. Mas é bom saber se relacionar. Ser grato. Homens de verdade reconhecem a difícil tarefa de ser mãe e esposa. O reconhecimento é uma das mais fortes declarações de amor no relacionamento do casal. Se você concorda e faz sentido pra você, comente aqui embaixo e envie pra sua namorada, pra sua noiva, pra sua mulher. Se transforme em um homem de verdade e deixe de ser um homem egoísta. O casamento é pra que nós possamos nos doar para o outro. Fazer com que o outro seja feliz. De que a vida dela, ou dele, seja mais leve. Pra que casar se não for pra proporcionar isso ao nosso cônjuge? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!